Me deu saudade de você Me deu vontade de surpreender De fugir pra ir te ver Ficar contigo ou se perder Como é difícil entender Eu sinto falta sem ao menos conhecer Talvez seja natural Você pode ter sido feita pra mim Embora não seja normal Meu coração está dizendo sim Então pra variar, me deixo levar Penso nos seus braços me abraçando Sua perna me tocando Sua boca me beijar Já me imagino ser um homem Te vejo linda e contente Te dou meu sobrenome Me entrego como um presente E então ao chegar O nosso cheiro estará no ar Anunciando a hora de concretizar O que foi planejar Desde o primeiro encontro marcado Yo-yo Desde o primeiro encontro marcado Yo-yo Me deu saudade de você Me deu vontade de surpreender De fugir pra ir te ver Ficar contigo ou se perder Como é difícil entender Eu sinto falta sem ao menos conhecer Talvez seja natural Você pode ter sido feita pra mim Embora não seja normal Meu coração está dizendo que sim Então pra variar, me deixo levar Penso nos seus braços me abraçando Sua perna me tocando Sua boca me beijar Já me imagino ser um homem Te vejo linda e contente Te dou meu sobrenome Me entrego como um presente Então ao chegar O nosso cheiro estará no ar O nosso cheiro estará no ar Anunciando a hora de concretizar Tudo o que foi planejar Desde o primeiro encontro marcado Yo-yo 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 Desde o primeiro encontro marcado Hispзд Mustafa Togando o primeiro encontro marcado